Galera, voltando aí pra mostrar pra vocês, ó, aqui, esse parafuso aqui, ó, eu fiz a instalação do terra, entendeu? Do terra que fica aqui próximo ao relê, que vai pro relê. Eu tinha mostrado, o positivo ele vem pra cá, aqui entre a porta aqui, ó, positivo, e a saída do positivo que vai direto pro farol de milha, que ativa a chave, né? E esse aqui é o fiozinho, laranja, laranja não, desculpa, é o fiozinho que vem pra direto pra chave, entendeu? Pro encaixe da chave aqui, ó. Aí aqui, mostrar pra vocês, eu puxei, tô fazendo aqui a ligação do positivo, que vai diretamente lá pro relê, que tem que ligar o positivo na bateria, né? Eu fiz aqui, ó, conexão direitinha, entendeu? Pra fazer a ligação aqui, ó. Aqui, botar o parafusinho na capinha do polo, tá? Esse daqui é o fio que vai encaixar lá na parte de baixo e vai pegar aqui, ó, nos cortezinhos do milha, entendeu? Os encaixezinhos do milha, tá? Terminando de fazer a conexão ali. Aqui em cima, pra mim poder fazer essa ligação aqui embaixo. Valeu? Daqui a pouco eu volto aí com continuidade colocando os farol de milha. Valeu!